Começou nesta sexta-feira aqui no Ginásio Vivo Silveira, no bairro Fazenda, a etapa final do Campeonato Estadual Infanto de Vôlei Masculino. Nesse momento a equipe de Itajaí vai empatando 1x7x1 com a equipe de Rio do Sul. Estreia complicada, hein, Gisele? É, sempre estreia complicada, independente dos adversários, né? A equipe entrou um pouco dormindo, devagar, agora parece que engrenou e eu acredito que agora a gente consiga obter a vitória. A equipe chegou nessa etapa final na liderança da classificação geral? Na verdade nós estamos invictos, no estadual nós não perdemos nenhuma partida, ganhamos as três etapas que jogamos, né? E a equipe vem numa crescente, já que venceu os joguinhos, né? E a gente pretende encerrar o ano com o título de Campeão Estadual. Então, se quiser fazer o convite aí ao nosso internauta, amanhã duas partidas de Itajaí? Umas partidas muito importantes. Amanhã nós temos às 11h30 contra Joinville e teremos às 18h, 6h da tarde, contra Jaraguá do Sul, que a gente espera ser a grande final. Eu convoco todo mundo que gosta de um bom voleibol, um voleibol de alto nível, até porque os meninos já têm 18 anos, estão muito próximos do adulto, que venham e compareçam que vão assistir um grande, grandes jogos. Adriano Assis, do Ginásio Vivo Silveira, para a TV Diarinho.